Segura ela, joia rara, segura ela, joia rara, segura, nego, segura ela, joia rara, danada, segura ela, joia rara na pegada, joia rara na pegada, dia 10, dia 10 de joia rara, joia rara na pegada, dia 10, dia 10 de setembro de 2019, oferecer aqui todos os grupos que eu participo, tropear com consciência, apaixonado de pegada livre, presa dura, grupo criadores de pássaros, criadores de azulão, tamo junto rapaziada, joia rara na pegada, solta nego, 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 soltando para a natureza, cara, tu é rara na pegada, Para todos os grupos que eu participo aí, meu parceiro Márcio Ila, meu parceiro Marco César, meu parceiro Emerson, Casa Nova Bahia, os parceiros de Casa Nova aí, parceiro Valnei, galera em si curta a pegada livre de Galo de Campina aí, tamo junto, os parceiros do RN aí também, que curta a pegada livre, parceiro Rafael, Tony Miqueroni, Tony Motz, rapaziada que curta aí, tamo junto, viu, joia rara na pegada do Cruel, dia 10 de setembro de 2019.